Olá a todos do canal Verdade Plana Vem com a notícia aqui, por mais que seja de algum tempo atrás, mas vocês vão entender o real motivo desse vídeo Porque o que está acontecendo, o que hoje está acontecendo, refuta, esclarece e faz agora entender o motivo Pelo qual o Trump falou em minimizar as preocupações com o clima e falou que vai começar a esfriar Só que esse período dessa informação foi em setembro de 2020 Atualizado 14 de setembro de 2020 Ele tinha falado lá que iria começar Só que se nós pegarmos hoje, o que está acontecendo hoje Eu vou mostrar a vocês a verdade por trás do que a mídia não mostra E por que ele falou isso aqui Com toda a convicção de que iria começar a esfriar Agora como eles iam fazer isso esfriar Vou mostrar a vocês também qual o motivo dele ter falado isso com tanta certeza Vamos lá ler a informação Sacramento dos Estados Unidos O presidente dos Estados Unidos, na época do Donald Trump Sugeriu nessa segunda-feira Que o aquecimento global seria revertido Afirmando que o clima começará a esfriar Olha só, esse entre aspas é para chamar a atenção Destacado, né? É a frase destacada aqui As palavras destacadas da frase Começará a esfriar Enquanto conversava com o oficial local em uma reunião na Califórnia Sobre os incêndios florestais Que assolavam o oeste do país O presidente descartou a preocupação com as mudanças climáticas Dizendo, vai começar a esfriar Basta observar Olha o aviso que eles estavam dando Olha o aviso que ele estava dando Não só aos Estados Unidos, né? Mas ele estava falando lá Citando as regiões da Califórnia, né? Os incêndios florestais, né? No oeste do país lá Que estava demais realmente, né? Aí ele botou aqui o Bolsonaro em questão O Wade Crawford, né? Diretor da Agência de Recursos Naturais da Califórnia Respondeu Gostaria que a ciência concordasse com você Olha isso Agora eu vou mostrar a vocês aqui Porque muitos ainda estão perdidos com esse assunto, pessoal Porque não acreditam Não acreditam, não pesquisam Vou deixar mais uma vez nesse vídeo O real motivo e por que ele falou com tanta certeza Que o mundo iria esfriar Começando pelos Estados Unidos, né? Isso em setembro de 2020 Só que de lá pra cá já vieram indícios Esse ano já está se cumprindo totalmente o que ele falou E vou mostrar a vocês, amigos Prepare-se pra vocês verem E aceitarem de uma vez por todas Que eles têm uma máquina Que manipula o clima A própria Record já falou Algumas emissões não tiveram coragem A Record Por mais que eu mesmo, pessoalmente, não goste da Record Mas eles foram os outros que tiveram coragem de falar Porque essa arma não é uma arma Não é uma arma de natura É uma arma de guerra E vou mostrar a vocês aqui Por que é uma arma de guerra Mais uma informação Que também Esclarece o que o Presidente falou, né? O deserto do Saara tem registro de gelo e neve nas dunas Em fenômeno raro, né? Janeiro é transformamento mês mais frio na região Mas registro de neve não é comum Claro, né? Aqui, aqui, só o videozinho, né? O deserto do Saara No norte da África Registrou neve Gelo e neve Olha só isso Vestos em meio às dunas de areia do deserto Na região que compreende a Argélia Olha que imagem bonita, né? Neste mês As temperaturas por lá chegaram a 3 graus negativos Você já ouviu falar É um deserto Para ter 3 graus negativos Vamos ver E aí? Neve é algo raro por lá É algo raríssimo por lá Ele está dizendo Seu 40 anos Já no verão Os termômetros podem se aproximar dos 50 graus Graças, né? Imagens feitas no deserto do Saara No norte da África Registraram um fenômeno raro Gelo e neve no local O fenômeno foi visto no meio das dunas Da areia do deserto Na região da África, na Argélia E aí, amigos? O que é que vocês dizem? Isso daqui Já no verão Os termômetros podem Os termômetros podem bater até 50 graus No Saara Considerado o maior deserto quente do mundo Essa aqui é a região mais quente do mundo É aqui O deserto do Saara É um caldeirão aqui fervente E congelou Imagina o que eles podem fazer Com a região Tipo aqui no Brasil, né? Região Sul Vocês vejam o que acontece na região Sul também, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Por que eles estão congelando E por que o Trump lá falou Que tá congelando as coisas E com o que ele iria congelar, né? Vamos ler essa informação aqui, amigos E é justamente com isso aqui, ó Pelo qual o presidente lá, Trump, falou na época Que iria esfriar o mundo Que iria esfriar a situação, né? A ARP Projeto Militar de Estados Unidos Que pode ser uma arma geofísica Olha que essa informação é de 2016, viu? E ainda há indícios Que nos anos 90 Eles já estavam com essa arma Só que ela não estava pronta, né? Vamos ver aqui a informação Olha que em 1993 Começou o funcionamento no Alasca, né? O RAAP é um projeto de estudo Sobre a ionosfera terrestre O RAAP que significa Programa de Investigação da Aurora Ativa da Alta Frequência Visa compreender melhor o funcionamento Das transmissões de ondas e rádio Na faixa da ionosfera Parte superior da atmosfera Segundo os relatos oficiais O projeto tem como objetivo principal Ampliar o conhecimento objetivo Até sobre as propriedades físicas e elétricas Da ionosfera terrestre Com isso Seria possível melhorar o funcionamento De vários sistemas de comunicação e navegação Tanto civis quanto militares O que gera desconfiança em grande parte Dos conhecedores do RAAP Para realizar esses estudos A antena de frequência rápida Envia ondas para a ionosfera Visando aquecê-la Assim são estudados Os efeitos das mais diversas interações De temperaturas e condições de pressão Vai lá Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó O próprio lá, o Vladimir Putsch, né? Da Rússia, falou que não é arma de guerra Eles dizem que eles manipulam o clima Com essa arma, né? Em todas essas teorias Se reage um movimento independente As provas disso aconteceram em 2002 Quando o parlamento russo Apresentou, então, o presidente Aqui, Vladimir Putsch Documento que afirmava Veementemente Que os Estados Unidos Estariam produzindo um novo aparelho Capaz de interferir em todo o planeta A partir dos pontos isolados, né? Vladimir Putsch falou isso, né? Olha o que ele disse O relator dizia que o rápido seria Uma nova transição Na indústria bélica Que já passou pelas fases De armas brancas De fogo nucleares Biológicas E chegar até Ao patamar De armas geofísicas Segundo essa teoria Seria possível controlar Placas tectônicas Temperatura atmosférica E até mesmo O nível de radiação Que passa pela câmara de ozônio Né? Todas essas possibilidades Podem gerar Uma série de problemas Para a população Atingidas, né? Chegando a paz inteira Os desastres naturais Podem minar Economia Ele está dizendo aqui, ó Que os desastres naturais Podem minar Economias Desimar Concentrações Populacionais Gerar Instabilidade E insegurança Em toda a terra Olha o terremoto no Haiti Eu vou deixar um vídeo aí, amigos Falando melhor Sobre o rato Que explica bem Como eles utilizaram Essa arma E aqui está dizendo, né? Quais serão os efeitos De controle de frequência Sobre as placas tectônicas Segundo a imprensa Venezuelana A resposta é Terremoto O jornal O jornal Vibner Afirma que teve acesso A documentos Que comprovam A utilização Do Raap Para manipular A geofísica caribenha E ocasionar O terremoto do Haiti Que causaram A morte De mais de Cem mil pessoas Se eles têm Um documento Aí eles vêm dizer Que isso aqui É conspiração Outro lado Da moeda As conspirações Olha só a notícia Mas eles dizem Que tem um documento O jornal Tem um documento E afirma Que teve acesso Que o documento Com prova Do Raap É a manipulação De geofísica A gente precisava De um local Para testar O potente Sua nova arma Os testes Oceães Não dão Informação suficiente E atacar os inimigos No Oriente Médio Seria suicídio comercial Afinal Afinal de contas Terremotos Poderiam destruir Poços de petróleo Muito valiosos Assim o governo Norte-americano Viu no Haiti Um país já devastado O perfeito alvo Para seus testes Sem potencial econômico E sem possuir Desavenças Contra os países Dificilmente haveria Uma crise diplomática Com a destruição Do Haiti Olha só a mente deles Eles dizem que Isso é conspiração Eles dizem que Não é possível Ninguém pensar Porque as pessoas Vão pensar o seguinte Ah é o Haiti É o Haiti É um país pobre Realmente é desgraçado Lá tanta desgraça Um terremoto a mais Um terremoto a menos Não vai causar estranheza Vocês estão entendendo Essa é a intenção deles Amigos Vocês entenderam agora O motivo Por que o Trump lá Falou Que tudo iria esfriar É a intenção Porque essa máquina Aqui já está Sendo construído em 93 Em 2020 Ele falou isso Em 2021 Já está tudo acontecendo E vocês acham Que é normal? É O mundo está se encaminhando Para isso Compartilhe o vídeo Amigos Espero que vocês tenham gostado E pesquise mais Sobre a Harp Pesquise mais Sobre a Harp Que não é brincadeira Está tudo sendo congelado E eles não estão nem aí E vão congelar mais E devemos nos preparar Porque o Brasil O Brasil não está isento disso Tem provas aí No Rio Grande do Sul Essas tempestades aí Essas Desreadas aí No Rio Grande do Sul Forte Forte inundações Isso é tudo Isso é tudo Isso é tudo Essa arma que eles utilizam Tudo essa arma Que eles utilizam E eu vou deixar um videozinho Aí no final Para vocês verem Vou deixar um videozinho No final Para vocês verem Vou deixar no começo E vou deixar no final Para vocês verem aí Como é Que eles criam Tornados Como é que eles criam Como é que essa arma funciona Sempre as pessoas Podem fazer Esse experimento aí Por que é que eles não fazem Em longa Em grande escala Fique com o video aí Pessoal E compartilhem Deixem seu like E nós somos a resistência E nós somos a resistência